Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 15 versículos 29 a 37 Naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Primeira semana do Advento, a Palavra de Deus nos fala da recepção da presença de Jesus. O como o Senhor é acolhido, o como Ele se faz acolher porque Ele vai ao encontro das pessoas. Esta é a forma da sua chegada. Ele toma a iniciativa. Deus não fica lá no céu parado, mas venha ao encontro. E hoje nós ouvimos uma palavra muito séria que vale para todos os tempos. Tenho compaixão da multidão. Nosso Senhor tem compaixão, tem misericórdia. Ele está atento a todas as necessidades de todas as pessoas, de todas as situações, em cada tempo. Ninguém passa indiferente perto de nosso Senhor. E ali, a responsabilidade que Ele entrega aos discípulos de Jesus daquele tempo e do nosso tempo. Quantos pães temes? Sete pães, alguns peixinhos. E Jesus toma aqueles pães e aqueles peixes e manda distribuir à multidão. Até hoje, nosso Senhor multiplica aquilo que nós colocamos à sua disposição. Mas Ele pede, a fim de que essa bonita festa da partilha e da multiplicação aconteça, Ele pede que cada um de nós se torne capaz de oferecer o pouco ou muito que tem e colocar à disposição da obra maravilhosa da graça do Senhor. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna.